O setor de frutas brasileiras no mercado externo vem tendo um desempenho muito bom, vem crescendo ano a ano. Segundo os últimos dados disponíveis, em fevereiro deste ano foram embarcadas 179 mil toneladas de frutas, um número 9,2% superior ao ano anterior. Em termos de rendimento, de dólar, essas frutas foram vendidas com um valor 1,3% acima do ano passado, de fevereiro do ano passado. E para você ter uma ideia, quais foram os produtos mais vendidos em fevereiro deste ano? Bananas, melancias, limões e limas. E dos 28 produtos analisados, apenas 7 tiveram uma variação negativa. Já no mercado interno a situação é mais difícil, está caindo o consumo e os preços em fevereiro subiram mais de 12%. É isso, até o próximo boletim.